Vamos fazer agora uma situação um pouco diferente. Aqui eu basicamente coloquei o nome que eu quero. Mas e se eu quisesse, por exemplo, pegar o nome que o próprio usuário digitou? Como que a gente faria? Então, olha só, vamos pegar aqui o nome correntista e vamos deixar sem nada. Só que agora eu quero que o nome do correntista seja igual ao que o cara digitou no console, o que ele digitou no teclado. Então, a gente vai usar o método readLine, que é para ele ler. Então, eu falei que a variável, você consegue setar ela, você coloca um valor nela, como ela também recebe um valor. Então, aqui nesse caso, ela vai receber o que foi digitado. Então, vamos tentar? Faça essa alteração e aí depois você dá um start aqui. Dando tudo certo, ele vai abrir o console aqui para você. E aí, você tem que digitar alguma coisa. Então, vamos escrever Ragnar, por exemplo. A hora que eu der um enter aqui, ele vai ter que falar que o nome da variável é o que eu acabei de digitar. Então, Ragnar, dá um enter. Maravilha. Nome da variável igual ao Ragnar. Lembrando, mais uma vez, e para frisar, ele pegou essa informação, colocou na memória do computador e a sua variável está guardada lá para uso em algum momento que você quiser aplicar alguma lógica, alguma coisa do tipo. E aí, vamos ver o que é 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 o que é